Ora volta amiga, e agora chegou a hora de viajarmos desde aqui de Santa Clara, vamos até Valdaséguas. O que é que vocês acham? Nada é para irmos de convóio, porque vai a Valdaséguas na gestação ferroviária. Mas podemos ir de carro, ou de carrinha, ou de autocarro. Vamos lá então, valsinha do Valdaséguas, para todos vós. Luido Valdas Boa tarde Dulce Música 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 Para meus queridos amigos, então esta música é para dedicar a todas as mães e todas as avós aqui presentes. Com um grande beijinho para vocês todas. Vamos lá então recordar os vossos filhinhos que por aí andam. Querida mãe, o tempo passa. Vai lá! Música 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 E terminou, quando eu percebi, que somente eu estava amando, pois vem cá, por aquilo que eu achava lindo, pouco a pouco foi transformado, em que era apenas fantasia, do que eu pensava ser amor. A decepção foi muito grande, mas não me esqueci o que passou no mundo, ai eu gostei, me acostumei, e naquela noite eu queria mais um pouco, me entreguei, me desceguei. E agora estou no meu primeiro cantor, me desceguei, e naquela noite eu queria mais um pouco, me entreguei, me desceguei. E agora estou no meu primeiro cantor. E agora estou no meu primeiro cantor, me desceguei, e naquela noite eu queria mais um pouco, me desceguei, me desceguei. E agora estou no meu primeiro cantor, me desceguei, e naquela noite eu queria mais um pouco, me desceguei. E agora estou no meu primeiro cantor, me desceguei, e naquela noite eu queria mais um pouco, me desceguei, e naquela noite eu queria mais um pouco, me desceguei.